No início da semana, a TV Guará apresentou uma reportagem contando as dificuldades de alguns povoados na cidade de Vitória do Mearim, distante cerca de 175 quilômetros da ilha. A situação é que os moradores do povoado de Caçoada são contra a construção do muro que está em andamento na margem dos trilhos. A obra é de responsabilidade da empresa Vale, que alega constante diálogo com as comunidades e alerta que a construção do muro tem por objetivo garantir segurança à população. É para a segurança da própria comunidade, garantindo, claro, toda essa questão da mobilidade, garantindo a travessias oficiais seguras e garantindo também a passagem lateral pela faixa de domínio da empresa. Diante disso, o gerente apontou que serão oferecidos quatro pontos de travessia de um lado ao outro, garantindo que veículos grandes possam transitar, assim como pessoas, animais e motos. Mas respeitando as orientações de segurança. A gente tem um viaduto, tem uma passagem inferior, tem duas passagens em nível, garantindo que essa travessia, esse direito de vir, está totalmente viabilizado através dessas parcerias. Sobre a questão das licenças para a construção do muro nas margens dos trilhos, a Vale destaca que existem liberações federais e que a empresa está atuando dentro da faixa de domínio da ferrovia, embasada no decreto presidencial de fevereiro de 2013, que garante a porção de terreno com largura mínima de 15 metros de cada lado do eixo da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas. E que também possui todas as autorizações para a realização dos trabalhos. Nós apresentamos, sim, todas essas licenças para os órgãos locais, as autoridades que nos solicitaram, e também a questão da aprovação junto ao órgão regulador da NTT. Em meio a um impasse entre a comunidade de Vitória do Mearim e a empresa Vale, o fato é que o muro em breve será concluído. Obrigado.